Música Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Impacto da Assembleia de Deus que começa agora pra você. E o nosso programa começa com uma porção da palavra de Deus que está registrada aqui no livro de Lucas no capítulo de número 2 e o versículo de número 10 e o versículo de número 11 que diz assim E o anjo lhes disse, não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. Amados, é tão bom a gente chegar nessa época do ano, comemorar o maior presente que a humanidade recebeu, que foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, faça com muita alegria esses dias valerem a pena. Deixe o Salvador nascer na sua vida, na sua casa, na sua família, a cada dia. E dê o melhor lugar para ele e o melhor lugar para ele habitar é o seu coração. Então, tenha uma excelente noite e que o Senhor Jesus nasça no seu coração. Mês de dezembro é mês das festas, das alegrias, das confraternizações e é mês também de muitos casais apaixonados se unirem em laços de amor eterno através do casamento. E esse casal especial aqui para a gente do programa Impacto se uniu no último dia 19 de dezembro na congregação Deus Proverá. E quem são eles? É a Lenilda e o Cleidinho que uniram-se no enlance matrimonial. E que Deus abençoe vocês e a gente vai assistir um pouquinho de como tudo isso aconteceu. A gente vai assistir um pouquinho de como tudo isso aconteceu. A gente vai assistir um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Estamos aqui para agradecer a todos pela presença. Muito obrigada por esta noite que vocês presenciaram um começo de uma grande família, né? que o Senhor vai abençoar cada dia mais que tudo que foi feito foi do plano do Senhor no momento que nós dois decidimos orar e ver se era da vontade do Senhor e o Senhor foi confirmando todas as nossas orações e até hoje aqui ele tem confirmado a nossa união queremos agradecer também a presença do pastor Lucifrancis por ele ter celebrado a nossa união, ter feito este casamento com muito carinho, muito obrigada meu pastor, que Deus te abençoe grandemente, transborde bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu celeiro sobre a sua família, que é cada dia mais bênçãos ao alcance da sua vida muito obrigada também agradecer toda a igreja que nos ajudou na decoração ajudou a limpar a igreja também, aos jovens também que estavam ali firme e forte para me ajudar também e agradecer também ao pastor Gregório que ele também estava ali também no outro lado que Deus abençoe ele cada vez mais e sua família também amém Deus abençoe pode beijar esposa vamos aplaudir é meio doido você finaliza meus tanduíches era o que eu ia dizer não conheci ninguém com o meu jeito de pensar juntos, outra vez parece sincronizado mas pode ser explicado você e eu nós somos um par diga adeus diga adeus para a dor que passou o amor não vai deixar ela vir veja uma porta abrir veja uma porta abrir tudo vai se expandir você veja uma porta abrir brilh 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 brilh